Sabe por que é a hora certa de você adquirir um terreno, um loteamento MAF2? Porque em plenas férias que você descobre que não tem uma casa de campo pra curtir com a sua família. Porque em plenas férias que você fica esperando o convite de alguém pra ir pra um lugar bonito, porque não tomou a iniciativa de adquirir seu próprio terreno. Primeira fase do loteamento já foi totalmente vendida e agora é uma oportunidade para poucos. Terrenos de 800 a 1.200 metros quadrados, com uma ótima topografia, toda a infraestrutura que você precisa já instalada como ruas asfaltadas, rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica com ruas iluminadas, guias e sarjetas, portaria 24 horas, é um loteamento com segurança 24 horas. Muito verde, a região de Atibaia é linda, o loteamento fica 10 minutos de Atibaia, 59 quilômetros de São Paulo pela rodovia Fernão Dias, rapidinho você chega, né? Paisagens lindas, região muito bonita, ali próximo você tem a represa de Nazaré Paulista, você tem a pedra grande, muito utilizada pra quem voa de Asa Delta, porque você quer ar puto, você quer verde, quer imaginar sua família feliz. Então olha só, terrenos a partir de 18 mil reais à vista. Ou você dá uma entrada de 5.400 reais, que eles dividem em 3 vezes, mais 48 parcelas de 389 reais. Agora, se você adquiriu o teu terreno e quer construir, acha que construiu da dor de cabeça, eles têm uma equipe de construtores que vai fazer uma casa linda pra você, com tudo aquilo que você sonha, você pode ter. Agora, se você também já tá ansioso, fala, não, vou comprar terreno, demora até a casa, aproveita, porque eles também têm casas prontas no local pra você desfrutar de tanta natureza, uma região tão bonita, tanto ar puro, que você merece. Você tem que adquirir agora o seu terreno, ou então a sua casa pronta. É direto de segunda a segunda, das 9 às 17 horas, lá no plantão, que é na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 37, ao lado do restaurante Taberna. Telefone 4411-1919, até as 17 horas. E após esse horário, 64-610-249. Não perca tempo, porque é um sonho pra poucos realizarem, e com certeza você merece.